1.200 km por hora, que história é essa Ariel Seubach? Pois é, Rio Grande do Sul pode ter sistema de transporte em cápsulas, que chega a essa incrível velocidade. Esse foi o assunto que mais chamou minha atenção aqui neste dia de hoje, e por isso converto aqui em formato vídeo, é o vídeo do dia chegando pra você aqui no canal do Ariel Seubach. Vem comigo ficar por dentro de mais esta informação. Você sabe que todo dia eu separo a notícia mais relevante que eu encontrar e converto em formato vídeo. Vai deixando o like aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo, deslike caso não, mas participe, assim saberemos se nosso conteúdo é ou não relevante. Se você gostar, também se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você recebe todos os nossos vídeos, certo? Bom, o Rio Grande do Sul então pode ter no futuro o primeiro sistema de transporte por cápsulas de altíssima velocidade da América Latina. Nesta última terça-feira, 19 de janeiro, foi assinado no Palácio Piratini, acordo entre o Governo do Estado e a empresa Hiperloop Transportation Technology, ou a Hiperloop TT, para a realização, com o auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, de estudo inicial de viabilidade da rota Porto Alegre-Serra. Olha só que bacana, né? Lembrando que guarda este nome, hein? Hiperloop, sabe quem? É um dos acionistas, não é o proprietário, mas é um dos acionistas desta empresa, nada mais nada menos que o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, o guru da questão de baixar custos, no caso dos foguetes e sua SpaceX, e também baixar custos na questão combustível com seu carro elétrico. Elon Musk faz parte dessa empresa, guarda este nome, né? Chamado, então, de Hiperloop, o sistema de transporte por cápsulas para passageiros ou cargas pode alcançar 1.2 mil quilômetros por hora com conforto e segurança superiores ao de aviões. A parceria do Estado com a empresa de pesquisa americana coloca o Brasil na rota do transporte mais inovador e destrutivo atualmente em desenvolvimento no planeta. Imagina se pudesse viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, dessa forma, né? não precisar mais de aviões, né? Que troço magnífico. O futuro está aí, né? Uma hora chega. Não sonhe para amanhã nem para ano que vem, né? Mas com certeza precisa primeiro quebrar os ovos para depois fazer o melete, não é verdade? Que comparação, né? Abre aspas. Não vivemos do passado, vivemos de futuro, e nosso governo acredita muito na força do conhecimento. Por isso, trabalhamos com gestão inovadora, tecnicamente responsável e, sim, sonhadora. O acordo de hoje pode ser considerado bastante futurista, mas cogitamos analisar a viabilidade do projeto e, assim, lançar a primeira ideia para que, quem sabe, logo adiante, possamos confirmar as condições de viabilizar o Hyperloop, uma alternativa economicamente viável, segura e sustentável. A pesquisa nos permite sonhar e o sonho começa a ser realizado a partir da vontade e da ação. E hoje temos um exemplo disso, fecha aspas, afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Além do estudo de viabilidade técnica da rota, o acordo prevê a análise das condições ambientais, socioeconômicas e financeiras, como o retorno de investimento, que um projeto dessa dimensão possibilita. Tem que ter isso também, né? Ninguém investe sem retorno, né? De acordo com a Hyperloop TT, uma das vantagens do sistema é ser viável comercialmente, não dependendo de recursos públicos para se manter. Além disso, é uma maneira sustentável, do ponto de vista ambiental, de avançar em sistemas de transporte, sem dúvida nenhuma, né? Abre aspas. O estudo demonstrará que o sistema é sustentável, do ponto de vista do investidor, como do ponto de vista ambiental. Irá suprir uma demanda muito importante por transporte de qualidade em altíssima velocidade no Brasil. É uma satisfação enorme termos o governo do Rio Grande do Sul como parceiro nesta iniciativa, fecha aspas, afirmou Dirk Arborn, fundador e presidente da empresa Hyperloop TT. Abre aspas. Esse acordo é resultado do trabalho que temos realizado para posicionar o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação. É uma oportunidade de avaliarmos, através da UFRGS e da empresa, uma das tecnologias de potencial impacto global no setor de transportes para as demandas da sociedade gaúcha, possibilitando benefícios em diversas áreas, fecha aspas, acrescentou o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi. O estudo inicial de viabilidade também avaliará aspectos operacionais e estruturais para criar um sistema de transporte Hyperloop ao longo da rota entre Porto Alegre e a Serra. Avaliará localizações para grandes estruturas, possíveis restrições para o alinhamento do sistema e a integração do sistema de cápsulas com a estrutura de transporte já existente entre outros aspectos. Que interessante, né? Essa é tecnologia pura. Para fechar aqui o vídeo, eu vou trazer mais informações sobre esse sistema Hyperloop. Antes, o convite, acesse nosso site, link aqui embaixo ou no Google, divulgação by Ariel. É www.divuliconosco.com.br. Lá tem as principais informações do dia de todas estas. Eu separo uma e converto em vídeo do dia. Também tem lá nossas prestações de serviços. Também tem nosso site na área da informática. Enfim, também prestação de serviços em outras áreas. Acesse lá e verifique. Divuliconosco.com.br. Fundada então em 2013, a Hyperloop TT é uma equipe global de mais de 800 engenheiros criativos e técnicos. Em 52 equipes multidisciplinares. Com 40 parceiros corporativos e universitários. Seu modelo de negócios pioneiro vem sendo estudado em universidades de ponta, como Harvard. O Centro Europeu de P&D da Hyperloop TT, no Aerospace Valley, em Taoulouse, na França, é o local de testes do primeiro e único sistema completo de cápsulas de passageiros do mundo. Em 2019, a Hyperloop TT lançou o primeiro estudo abrangente de viabilidade, analisando um sistema de Hyperloop que constatou que o sistema é econômica e tecnicamente viável e que gerará lucro sem exigir subsídios governamentais. Com sedes em Los Angeles, Estados Unidos, e Toulouse, na França, a Hyperloop TT tem escritórios em Abu Dhabi e Dubai, nos Emirados Árabes. Também Bratislava, na Eslováquia, São Paulo e Barcelona, na Espanha. Até agora, a Hyperloop TT já assinou acordos nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, França, Alemanha, Índia, China, Coreia do Sul, Indonésia, Eslováquia, República Tcheca e Ucrânia. Ah, que bacana, meus amigos. Olha só, Rio Grande do Sul pode ter, então, sistema de transporte em cápsulas que chegam a 1.200 km por hora. O que achou, né? Imagina só, será que vai levar quantas décadas para acontecer, né? Não importa, mas que venha um dia, né? Pelas imagens dá para ver que é algo maravilhoso. E este foi o nosso tradicional vídeo do dia. Um abraço do Ariel Selbach. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!